Um canal de vídeo variado e muito mais. Hoje eu vou te ensinar como você fazer essa flor, ó, que eu colhei as bolinhas, ó, de renda. Muito fácil, tá? Porque às vezes você pensa assim, ah, eu preciso de uma renda larga, 7, 8 centímetros pra fazer essa flor de renda dobrada, ó, não precisa. Ó, isso aqui, ó, marcado a parte menor, 4. O que que eu fiz pra fazer aquela flor ali? É a mesma flor que você faz com a renda dobrada. Essa fica até mais bonita que você vai aproveitar as duas bordinhas da renda, ó. Ali eu fiz com 50 centímetros, essa daqui eu vou fazer com mais. Vou fazer com 70. Então, no caso, pra eu fazer com 70, o que que eu vou fazer? Aquela eu fiz com 50, no caso, eu cortei 1 metro e dividi ao meio. Aqui eu cortei 70, eu dobrei 70 a 1 metro e 40. Só você fazer assim, cortar aqui, aqui, aí aqui, o que que você vai fazer? Se você quiser aqui, você separar, você separa. Se você não quiser, não precisa. Ó, pega essa linha aqui amarela, aí você vai, ó, franzindo, né, fazendo esses pontinhos pra franzir até lá no fim. E vai, ó, mas quando você for fazer, você faz com a linha no tom. Tô fazendo assim pra você conseguir ver. Eu vou fazer tudo e volto pra mostrar, pra não chegar no fim. De não ficar muito longo. Aí você coloca sempre juntinho aqui, essas duas partes, ó, e vai, ó. E finaliza, minha irmã tá suja de cola. Ó, como é fácil. Você pega a outra ponta da linha, ó. Faz assim, ó. E vem puxando. Olha como fica o amor. Lembre-se que, às vezes, você fala assim, ah, preciso daquela... Tem uma renda larga pra fazer essa flor. Então, não precisa. Aqui, ó, você amarra. Então, aí, quase que prendeu aqui. Ó. Aqui. Se você quiser fazer também com a linha de preste ponto mais grossa, ou então com a linha dobrada, aqui eu fiz com a linha comum. Mas é bom fazer com a linha mais forte, pra não correr o risco de arrebentar e... Aí, o que que você faz, ó? Você abre um pouco, ó. Abre assim, ó. Assim. Aí, essa parte aqui, como você não cortou ela, você vem com ela por cima. Mas, se você tivesse cortado também, não tem problema, não. Você dobraria ela, ó. Começa aqui, junto, ó. Não vai aparecer, não. Tá vendo? Esse lado aqui, não tá aparecendo a linha. Olha. Que amor que fica. Olha. Olha. Aí, você bota cola. Bota pérola, bota outro miolinho. Isso aí. Essa aqui, como... Essa daqui, ficou em 50. Essa aqui, 70, ó. Como que ela fica mais cheia. Tá vendo? Aí, agora, depois... Coloco o miolinho aqui. Mostrar aqui também outra coisa. Sobre essa aqui, deixa eu colocar a linha. Ó. Aí, essa, coloquei o miolinho branco, ó. Aí, essa aqui, agora, tem que deixar secar. Essa aqui, com o miolinho azul. Agora, vamos fazer essa. Essa mede quase 2,5. E aí, deixa eu colocar a linha. E aí, deixa eu colocar a linha.